Pessoal, o legal do festival é que a gente encontra grandes amigos de longa data, né? Eu tô aqui com o Silvio, que eu já conheço há quase 30 anos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Especialista em Jazz, professor na Emesp, Tom Jobim, né? Isso, isso. E tá aqui dando aula e trazendo produtos, né? Representando várias marcas, né? Eu tô tocando no festival, tô dando aula, tô lançando o livro, tô representando a Torelli, né? Que vende as sudinas, tô com alguns bocais aqui, né? Pro povo experimentar e adquirir, tô com óleos, cremes pra vara, óleo pra rotor. Tô com gripe, gripe, né? Pra mão, né? Pra melhorar esse negócio da questão da mão esquerda do trombone. E... E é isso, toma aí, então... Fez sudina de estudo também, da Torelli? De estudo, exatamente. Antes, eu tinha a sudina de estudo, eu tinha a sudina de estudo de tenor e de baixo. Agora eu só tenho a de baixo, que a de tenor eu vendi ontem todas. Mas temos a sudina estreita pra tomando tenor, temos a sudina estreita pra tomando baixo, temos a cup pra tenor também. Straight tenor, straight baixo, cup tenor. E estudo baixo. Gente, quanto ao livro do Silvio sobre improvisação, eu vou fazer uma análise depois pra comentar e coloque, né? Porque isso é importantíssimo pra gente. Nós ainda carregamos muito de uma tradição engessada de estudo de trombone, né? E a gente precisa desenvolver esse lado da criação musical, né, cara? Exatamente, não, e eu quis desenvolver esse livro, porque o meu estudo, o meu estudo, o meu estudo, quando eu fiz... Será que vai pegar melhor? Ah, tá bom. Eu vou até mostrar. Mas quando... O livro tá aqui. Esse aqui é o livro, né, pra todos aqui querirem. Tem vários playbacks, tem um código, um código QR aqui, ó. Você bota aqui no código QR com seu celular, você já entra. Tem mais de 100 playbacks. E tudo de música, exclusivamente de música brasileira. A gente trabalha com três gêneros. O samba, o baião e o ijexá. E desde o início, você começa todas as partes. A gente trabalha com escalas, com células éticas brasileiras, Arpejos, tríades, tétrades, depois junta tétrades com escalas. Depois a gente trabalha com formas, o 2-5, o 2-5, o 1-1. Forma samba, forma gexá, forma baião, tudo num passo a passo, né, Paulino? Porque o estudante de música brasileira, de improvisação, já começar tocando música brasileira. Um dos motivos pelos quais eu fiz esse método foi porque o meu início, embora eu toque música brasileira, toque samba, choro, assim, o meu início de improvisação foi com gêneros musicais americanos, jazz, blues, que são maravilhosos também, ninguém está discutindo nada de mim. Mas eu acho que a gente pode ter o nosso início, não só no jazz, mas pode ter na música brasileira, porque hoje em dia os nossos ídolos, antigamente quando eu era menor, eu era mais novo, os meus ídolos eram os ídolos de fora, os americanos. Hoje os nossos ídolos, e principalmente o jovem trombonista, são os sombrinhos da terra, Jorge Naito, Rafael Rocha, Paulo Malheiros, Nilcinho, Rony, que está aqui no festival, um monte de gente que toca aqui, Vitor Sanzi. Silvio! Vitor Sanzi, sim, sim. Então a gente tem um monte de gente aqui no Brasil tocando música popular, improvisando bem, som, tolando bem, e tocando música brasileira. E eu tenho muito aluno que me busca, que me procura, que quer tocar samba, que quer tocar choro, que quer tocar música da nossa terra, que quer tocar baião. Então esse método é justamente para quem quer fazer isso, aprender improvisação usando células rítmicas do Brasil e gêneros musicais do Brasil. Pessoal, esse é o mundo do trombone, eu acho que a gente está passando por uma revolução, depois a gente conversa mais sobre isso. Valeu, um abraço. Obrigado, Silvio, obrigado. Abraço a todos.